Quer saber o que eu faço em momentos de crise? Fica até o final do vídeo e veja as ações que eu comprei hoje no Segunda das Arábia Onde a bolsa tá caindo e eu aproveitei pra aumentar posições Bora rodar Fala, primo! É hoje, segunda-feira, tá uma loucura total Minha tese tá dando certo, galera Não tem como você ficar confiando no Brasil Não tem como A bolsa começou aí O dia já derreteu Que numa montanha-russa foi pra baixo a milhão E eu vou aproveitar isso pra comprar Eu abri sem querer o saí do InfoMoney Fui só curiar Vi o bagulho lá, 95 mil pontos Você tá louco, velho? Dois dias atrás tava 100 mil pontos Você tá louco, velho? 5 mil pontos? E não tem nada acontecendo no Brasil É só o temor do quê? De tudo que tá acontecendo no mundo, né? Lockdown lá na Europa E isso faz com que o mundo fique preocupado O dólar ganhe força O dólar já tá subindo muito aí 5,45 E as ações caindo pra caramba E eu vou fazer o quê? Comprar como sempre no Segunda das Arábia Minha planilha já tá aqui Deixei em amarelo o que eu vou comprar Se você não tem essa planilha, baixa aqui nesse link Totalmente gratuita, eu não cobro nada E vamos comprar, não quero ficar enrolando Quero comprar mais, galera Vamos comprar mais Ambev, ela subiu na última semana Alguns analistas falando que Ela tá tendo um resultado operacional muito bom Teve custo operacional maior Porque ela vendeu muito Mas vendeu em latinha O que encarece Garrafa é mais barato Latinha é mais caro Porém, de qualquer maneira Eles estão otimistas Eles acreditam que Os próximos trimestres a vir Depois que o mundo voltar ao normal A Ambev pode se beneficiar Ela tem uma logística muito legal Uma infraestrutura muito bacana Ela cresce muito pouco Ela tem um market share muito grande Mas ela pode sim Continuar alcançando mais públicos Com outros produtos Ela consegue ter um foco muito maior Nas bebidas premium Ela consegue focar também Em outros tipos de bebidas Essência alcoólica Eu gosto de Ambev, cara Eu deixei ela de lado um pouquinho Mas porra, 12 conto Não é possível, velho Eu acredito que a empresa em si Num longo prazo Ela consegue gerar valor pro acionista Eu vou continuar comprando ela Ela não tem uma nota tão grande Aqui é nota 6 na minha carteira Mas tem nota Então tem que comprar Vou comprar 210 O que a Playler tá mandando 17 ações Então vamos lá comprar 17 ações Sem enrolação Sem delongas Sem nada, cara Eu vou comprar Só o valor da ordem A mercado Já mandei 17 ações Foi pro pau Foi pra torar Bota pra torar Foi pra torar Ó Vocês curtem aí Uma Ambev, galera? Tô chapado até agora Com essa porcaria A maioria da galera Não curte, né? Todo mundo aí Só sabe falar de outras empresas 7, 7 São 14 8 Tá no 9 7 9, 7 9, 7, 14 94 304 Beleza, zero Agora aqui Bora Bebê seguridade Pagando mais de 10% De dividend yield Nossa, velho Pelo amor de Deus Essa aqui é o Te amo meu bebê É o pupilo Que é o pipita de ouro Isso aqui, velho 34 Quem não tem É louco Mandei, velho Mando Na lata Aqui é pra mim Tá com queda, velho Isso é louco, mano Aqui não Não sei só mais o que não, velho Olha o migué Ah, é melhor fazer isso, velho Ele já mostra direto Sou burro pra caralho, né? É só clicar nas duas fórmulas Aqui os dois campos Eles mostram Automaticamente Durandir, vem pra cá, Durandir Durandir Tá louco Tá longe pra caramba Vamos cortar hoje Bora rodar Ó, ó, ó Próximo aqui, hein? Fleurizinha 12 Fleurizinha Quanto mais eu aporto Mais cai É isso que eu gosto É isso que eu gosto Olha, caindo 2% 2, sei lá, quantos por cento? Pedindo pra comprar 12 aqui Na planilha 12 Fleurizinha Vrau Na hora 192 Enfim, 198, velho Dá pra comprar 14 Ele dava 200, né? Comprar mais duas Fleurizinha 200 Dois lotes Ô, fechei dois lotes De Fleuriz, ó Aí sim Aos poucos, galera Longo prazo Não fica Ah, ansioso, hein? Ter lote Relaxa, velho Relaxa a botica aí, ó Lojas Renner Renner tá atrás de mim? Sei lá, né, velho Cadê Lojas Renner? Comprar Lojas Renner, cara Lojas Renner é A melhor varejista aí É vestuário Que tem Tem ótimas margens É Ela consegue também Gerar valor pro acionista Muito legal Então eu gosto muito De Lojas Renner E vamos meter ele 22 22 Lojas Renner Lojas Renner é caro, né, velho 40.000 Cada um, mano Isso é louco 156, primo 156 Aqui tá sem 100 delongas hoje 100 delongas Taísa Taísinha Por Taísinha Não tá caindo, hein, velho Tá mandando comprar Como é que Taísa tá zerado, velho Que porra é Isso aqui tá bugado, mano Zero Mal vou comprar, né, velho O mestre mandou Já brincou de mestre mandou Não O mestre mandou Você tem que comprar 10 Comprei 10, Thaísa Acho que foi todo Meu dinheiro, hein, galera Saldo 300 conto disponível Acho que eu vou deixar Esse dinheiro na conta Pro Ah, mano Itaúsa, velho Eu sempre compro Itaúsa, mano Nossa, a Planeta Tá mandando eu não comprar A Planeta tá falando Pra eu não comprar Itaúsa Tá falando pra guardar Mas não tem como, velho Não tem como ver Ela 8 reais E não comprar Já, na moral Não tem como Vou comprar só 20 Isso aí não tem como, velho Me perdoa, gente Mas não tem como, velho 153 Não tem como, velho Vou só aumentar Minha negatividade aqui Isso aí é louco Beleza, brimoso Foi isso aí Então, o meu Segunda da Zarábia Eu comprei Essas ações aí Que tão em amarelo Que a Planeta mandou Bolsa tá caindo O meu conselho Não se desespere Faz parte Tenha caixa Use os caixas Aos poucos Não gaste todo o seu caixa De uma vez Eu tenho caixa Esses aportes Que eu tô fazendo aqui Sempre vem no caixa Eu vou aportando Meu caixa ainda tá lá A grande parte E eu vou usar Caso a bolsa A bolsa caia muito Aí Aí eu vou usar Aos poucos Mas eu vou já usando Um pouco mais forte E é isso E tem dólar também Tem a dólar Diversificação O dólar tá subindo Eu nem sei Como é que é os ativos Lá fora Hoje Mas Tenha boas empresas Que no longo prazo Elas vão estar Gerando valor E vai te dar Uma rentabilidade Muito maior E não é bicho De sete cabeças Já mostrei lá no Instagram Como analisar várias empresas Tem destaques Analisando Nike Apple Entre outras Então vai lá no Instagram Arroba investidor.dasrab Que eu estou À disposição Pra tirar qualquer dúvida Tamo junto Brimos E é isso Brimos Espero que você tenha gostado Do vídeo Não se esqueça De clicar aqui no sininho Clique no curtir Siga o canal Toda segunda-feira Eu tô comprando Final do mês Eu mostro sempre A minha rentabilidade Da carteira A minha evolução Quanto eu aportei E sempre vai ter Outros vídeos aqui Referente em ações No exterior Ações no Brasil Análise E muito humor Tamo junto Até o próximo vídeo Fique comigo E bora Rodar E aí Tchau, tchau.